Mensagens por aplicativos e chamadas de vídeo têm sido muito utilizadas para manter vínculos afetivos durante a pandemia. Mas os moradores deste residencial, que fica em Gravataí, na região metropolitana, participaram de uma atividade que os fez lembrarem de como se comunicavam anos atrás. Eles trocaram cartinhas escritas à mão com alunos de uma escola municipal. Eu me senti um guri de 15, né? Que recebia aquelas cartas de um guri que eu nem nunca sei quem foi, hein? E me manda sempre. Então é muito bom. A escola em que as crianças estudam e o lar geriátrico já são antigos parceiros. A ideia era aproximar os pequenos dos idosos, mas com a pandemia não era possível fazer uma visita presencial. O encontro precisou ser adaptado e deu muito certo. As crianças desenharam, né? Em sua maioria, eles ainda não escrevem, então na sua maioria foi escrita. Os pequenininhos, lá de um aninho, fizeram a mãozinha pintadinha, a Pro ajudou ali. E os idosos, os que conseguiram, escreveram. Ou se não, eles falavam e o pessoal do lar foi escrevendo para eles. Então foi feita essa troca, né? Os remetentes são alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Criança Feliz. A iniciativa que une gerações foi batizada de Cartas de Carinho. E a descrição de sentimentos das crianças mostra que o nome faz jus ao conteúdo, além do excesso de fofura. O que que tu sentiu ao escrever essa cartinha? Felicidade com amor e carinho. E o que que tu gostaria de desejar aí para a tua vovozinha? Um cartão para ela, um sal, eu e ela. E o que que tu gostaria de dizer para essa vovó? Que ela tinha muito sal. Eles se sentiram importantes, que as crianças gostam do idoso. E esse era o nosso projeto. Unir a criança e o idoso. Por mais que fosse por carta, né? Mas mostrar para a criança que uma criança tem que ter um amor pelo seu avô, pela sua vó, pelo seu vizinho. Ajudar um idoso. Isso a gente sempre tem que ensinar os filhos, na verdade. É amor que transborda do papel. Além das pinturas e textos, também são trocadas fotografias. E a reação dos vovôs e vovós, como muitos foram chamados carinhosamente pelas crianças, foram as melhores possíveis. Muita felicidade, muita alegria. E me interteu muito. Amei participar desse evento.